Olá, saudações a todos, sejam todos bem-vindos ao meu canal Dr. Robson Cita aqui no YouTube e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre a terapia manual e as suas evidências científicas. Então o que os estudos científicos nos mostram? Quais as evidências que nós temos da eficácia da terapia manual no tratamento dos nossos pacientes? Antes de iniciar o vídeo já faço um convite a todos vocês que ainda não são inscritos, que se inscrevam no meu canal, compartilhem com seus colegas, seus amigos, enfim, deixe o joinha de vocês, tudo isso é muito importante para o fortalecimento do nosso canal e que a gente continue atendendo sempre as expectativas de vocês com vídeos interessantes, com temas que sejam do interesse de todos vocês. Bem, a terapia manual, como já é conhecido, ela tem uma importante parcela no tratamento dos nossos pacientes, principalmente no que diz ao quadro sintomatológico desse paciente, ou seja, principalmente no tratamento dos sinais e sintomas. A terapia manual, ela gera um efeito neurofisiológico após o seu estímulo mecânico, no qual esses mecanoceptores, eles levam através de vias aferentes até o sistema nervoso central na região periaquedutal, onde gerando esse estímulo por vias não opióides, nós temos uma resposta analgésica para esse paciente. Porém, os estudos mostram que não necessariamente esses efeitos fisiológicos, eles ocorrem naquele nível que nós realizamos a manipulação, o tratamento do paciente. Então, vamos supor, eu tenho um paciente com uma lesão, uma queixa de dor lombar aguda, e eu manipulo a região torácica desse meu paciente. Ou seja, os efeitos neurofisiológicos, eles não precisam ser aplicados exatamente na região alvo da queixa do meu paciente, mas também eu posso aplicar essa técnica à distância. E os efeitos, eles tendem a ser equivalentes. Então, os estudos mostram que nós temos aquelas, as diversas teorias dentro da terapia manual. Então, as lesões osteopáticas, as lesões somáticas, ilia com anterioridade, posterioridade. Então, os estudos nos mostram que, na verdade, não só esse estímulo de correção, não é esse estímulo de correção que gera um efeito analgésico, neurofisiológico para esse paciente com alívio dos sintomas. Ela não tem um efeito local devido à correção daquela lesão osteopática, aquela correção biomecânica local. E sim, devido a um efeito que tem uma resposta sistêmica através da manipulação também de outros segmentos da minha cumuluna, que não necessariamente aquele no qual se encontra a queixa do meu paciente. Então, por aí, a gente já começa a cair por terra com uma série de, enfim, de modelos teóricos criados dentro de diversas técnicas, como osteopatia, onde nós, enfim, o paciente apresenta uma ERS esquerda, uma FRS, enfim, não necessariamente nós temos todos aqueles efeitos desencadeados em série, naquela cascata que vai levar a uma região de hipomobilidade, vai levar uma consequência à distância de uma zona de hipermobilidade, gerando sintomas e tudo mais. Ou seja, o importante da terapia manual é que nós, enfim, entremos com técnicas que são específicas no intuito de manipular de uma forma adequada ou até se mobilizar uma articulação, porque estudos também mostram que não existem diferenças entre técnicas manipulativas e técnicas de mobilização articular, mas é claro que para quem tem habilidade para aplicação das técnicas manipulativas, o efeito é rápido, a gente perde muito menos tempo dentro de um procedimento de tratamento com o paciente do que as técnicas de mobilização. porém, os estudos mostram para a gente que nós não temos diferenças nos resultados desses pacientes, ok? Então, eu posso tratar meu paciente tanto com técnicas de mobilização quanto com técnicas manipulativas. Então, nós temos também os pacientes que, enfim, diversas técnicas de diversas diferentes avaliações para as lesões pélvicas, ilíaco em posterioridade, anterioridade, enfim, as lesões sacrais, e o que mostram que realmente os testes provocativos para essa região, eles são muito mais relevantes, reproduzíveis, porque nós encontramos muita variação entre examinadores. Então, o mesmo examinador, muitas vezes, que encontra determinada alteração, numa outra reavaliação encontra algo completamente diferente e até entra em diferentes examinadores. Então, a gente não tem algo que seja realmente reproduzível de forma a se avaliar um efeito, uma comparação entre esses examinadores, porque isso varia muito de sensibilidade de profissional para profissional. Então, nesse caso, o que nós consideramos realmente é exames e testes que sejam realmente reproduzíveis por diferentes examinadores e que essas respostas não exijam essa sensibilidade, essa sensibilidade mais apurada de examinador, onde um enxerga uma coisa e o outro não enxerga, ou seja, testes provocativos simples mostram se realmente eu tenho ou não uma disfunção naquela articulação, por exemplo, uma articulação sacroiliaca, e se eu tiver, eu posso entrar com técnicas manipulativas ou técnicas de mobilização que tratem aquela região e, por si só, então, gerem os efeitos que nós esperamos com a terapia manual. Lembrando que é sempre muito importante, na fase inicial, eu entrar com técnicas que não irritem, ou seja, que não aumentem a irritabilidade tecidual local, por isso, muitas vezes, a aplicação de técnicas a distância e não técnicas específicas sobre a região a qual o paciente ele refere sua queixa. E assim que possível, eu tenho que começar a combinar com esse paciente as técnicas de terapia manual com exercícios ativos, o que já pode ser feito até numa fase mais inicial com as técnicas que nós chamamos de mulligan, onde eu tenho uma correção artrocinemática, ou seja, realizada pelo fisioterapeuta passiva, e um movimento ativo do paciente. Então, mostrando que quando eu faço a correção, um ajuste na articulação e eu coloco esse paciente para realizar a atividade física, o movimento, isso já começa a ter uma nova reinterpretação pelo sistema nervoso desse meu paciente. Então, se faz de suma importância que tenha uma combinação, assim que possível, da terapia manual com o exercício ativo para esse paciente. Isso, sim, vai trazer os benefícios que nós esperamos para a atuação nesse paciente, ou seja, para ter as respostas que nós esperamos de melhora do quadro clínico desse paciente. Então, assim que possível, vamos introduzindo atividades físicas para esse paciente, exercícios terapêuticos para alteração do quadro. É claro que o tratamento de um paciente, ele não depende somente de uma técnica de terapia manual bem aplicada, mas sim também de fatores biopsicossociais, as crenças de cada paciente. Isso realmente vai fazer muita diferença na evolução clínica de cada paciente. Eu posso ter dez pacientes, todos eles com a mesma queixa, porém, eu tratar com essa mesma queixa utilizando-se de uma mesma técnica e cada um desses meus pacientes ter uma resposta diferente. Por quê? Porque isso está relacionado com muitos outros fatores. os fatores, como eu falo, os fatores biológicos de cada paciente, os fatores psíquicos de cada paciente, como eles interpretam essas técnicas, enfim, as expectativas de cada paciente e as crenças que cada um deles tem. Ou seja, nós temos pacientes que todo dia nos procuram que estão, olha, eu quero passar aí com você porque, enfim, eu quero fazer uma técnica, quero fazer quiropraxia porque eu estou com dor no pescoço, ou seja, existe muito disso, né? Eu estou com uma vértebra rodada, eu vou no fisioterapeuta, no quiropraxista, no osteopata, ele faz uma correção e pronto, o problema se for. E não é bem assim, né? Cada caso é um caso, caso. Então, fatores têm que ser avaliados dentro de cada caso. Alguns pacientes, realmente, um ajuste é suficiente para aliviar os sinais e sintomas dele, mas não necessariamente se funciona assim. E é muito importante nós colocarmos isso aos nossos pacientes. Então, esse é um papel que compete a nós, profissionais, enfim, mudar esse conceito que existe de vértebra rodada, porque a gente sabe que o problema não é esse. Muitas vezes eu tenho mais uma ilusão palpatória, até quando nós olhamos um rosto de frente, ele não é simétrico, né? Quanto mais, enfim, nosso arcabouço ósseo. Então, nós temos, enfim, vértebras assimétricas e nem por causa disso ela está fora do lugar ou algo assim. Eu tenho uma subluxação naquele nível, uma lesão somática naquele nível, né? Ou seja, é importante que a gente se coloque dentro desse caminho, para a gente, enfim, não dá para a gente sentar com um ortopedista e querer discutir o tratamento de um paciente com esse tipo de termo. É importante a gente realmente ter o nosso pezinho no chão, para a gente traçar, enfim, um raciocínio clínico e que permita uma inter-relação entre os profissionais para se traçar a conduta que seja mais adequada. E nesse contexto geral, então, como eu digo para vocês, é muito importante a introdução, então, a combinação, não só da terapia manual tratando os sinais e sintomas iniciais, os quais vão ajudar muito na rigidez articular desse paciente, no ganho de amplitude de movimento, aliviando seus sinais e sintomas, como assim que possível, já introduzi-lo, então, para as atividades físicas ou, no caso, eu quero dizer mais os movimentos ativos livres, ou seja, já uma cinesioterapia trazendo para exercícios e a combinação desses fatores, isso sim é o que vai trazer o benefício para o nosso paciente com o alívio dos sintomas. Todos sabem que na minha clínica, realmente, o nosso carro-chefe é a terapia manual, mas é muito importante o discernimento do profissional para saber, enfim, até aqui eu tenho que usar esse tipo de ferramenta, a partir daqui eu tenho que mudar a ferramenta que eu tenho que usar com o meu paciente, ou seja, o tempo vai te dando a expertise necessária para você realmente discernir o momento certo de utilizar de tal recurso, o momento de trocar por outro recurso que seja pertinente para o seu paciente e você vai perceber que isso muda muito de pessoa para pessoa e só colocando a mão na massa para a gente realmente perceber as nuances dentro de casos similares de paciente para paciente. Então, terapia manual continua sendo assim a minha paixão, mas é importante, como eu disse, a gente ter o discernimento para saber o momento certo de introduzir com determinado movimento ativo livre ou, como eu disse, técnicas de terapia manual associadas com o movimento, com as mobilizações articulares com o movimento e então esse paciente já cursando para um tratamento mais ativo, livre, onde ele executa os exercícios e ele faz parte do seu autotratamento, ou seja, nós instruímos o nosso paciente para ele mesmo se tratar em casa e assim tornando esse paciente independente da gente e devolvendo ele para a sua prática, enfim, para a sua atividade física regular, para o seu trabalho, enfim, para aquela atividade que ele encontrava ser limitado. Eu espero que eu tenha acendido para vocês uma luzinha, principalmente aos fisioterapeutas, enfim, quem trabalha com terapia manual, seja ela técnica que for, lembra a ideia que não é conflitar as técnicas e sim trazer algo que realmente norteie a nossa conduta terapêutica para que nós realmente sejamos profissionais de sucesso, ou seja, na área que nos prestamos a atuar, mas principalmente que todas aquelas pessoas que nos procuram possam se beneficiar dessas técnicas, possam se beneficiar com o nosso trabalho, com os resultados de uma fisioterapia de excelência, uma fisioterapia de resultado. Então, aqui fica o meu convite a todos vocês e eu particularmente, hoje a gente vê muita discussão sobre os temas fisioterapia hands-off, hands-on, enfim, onde o profissional ou ele não tem profissionais que não colocam a mão num paciente para tratar, outros já tratam somente com terapia manual e eu particularmente nunca acreditei no uso de uma única ferramenta para tratar meu paciente. Inicialmente eu posso iniciar com essa porque toda vez que eu tiver um prego, talvez o martelo seja o mais, com certeza o martelo é o mais indicado, mas ora eu teria um parafuso, eu preciso de uma chave de fenda, ora eu vou precisar de uma furadeira, ou seja, só para dizer que assim, cada técnica é um instrumento que você tem na sua mão, é uma ferramenta, enfim, e para cada tecido-alvo, para cada alteração que você encontra com o seu paciente, você precisa de uma ferramenta diferente, ou seja, ora eu vou precisar colocar a mão no meu paciente, ora eu vou ter que fazer uma abordagem mais para tecidos moles, ora eu vou ter que fazer uma abordagem maior para articulação, enfim, é importante o discernimento para poder saber qual ferramenta eu devo usar, qual momento essa ferramenta já não serve, eu tenho que abordar outra, então é importante que o profissional ele tenha realmente ao longo da sua trajetória, ao longo da sua carreira, uma experiência grande, atendendo pacientes, estudando, ou seja, tendo uma boa bagagem teórica também, para dar suporte para a sua prática, e sempre ancorado nas pesquisas científicas, porque elas norteiam realmente o nosso caminho, enfim, o que às vezes a gente acredita muito hoje, amanhã pode ser que as pesquisas mostrem para nós que realmente isso não é o melhor caminho, mas eu sempre coloco e vou colocar, assim, a clínica para mim é muito soberana a tudo no intuito de eu tratando o meu paciente, paciente colhendo sinais e sintomas, seus parâmetros iniciais e estabelecendo então um sinal comparável, eu preciso mudar os sintomas desse meu paciente, esse é o principal, você precisa mudar aquele sinal e sintoma inicial que você colheu desse paciente, se você mudou o sinal e sintoma dele, devolveu a função, aliviou a dor, enfim, esse é o objetivo, então isso para mim é o principal. Mas é claro, como eu disse, sempre estar ancorado nas pesquisas, porque elas norteiam os caminhos que nós vamos, enfim, seguir na nossa trajetória, enfim, o que realmente mostra bons resultados científicos, o que não mostra, para a gente também não perder muito tempo e ser mais objetivo nas nossas condutas e saber que muitas vezes não necessariamente eu preciso abordar um paciente com uma cervicalgia na região cervical, sendo que eu posso abordar uma torácica baixa, uma torácica média, o que pode ter o mesmo efeito similar no alívio dos sintomas do meu paciente com muito menos desconforto. Então, é isso que eu gostaria de trazer para vocês, espero ter sido claro com vocês sobre a forma com que eu me coloco durante o meu tratamento de fisioterapia, no tratamento, enfim, com as técnicas que eu utilizo, enfim, todo esse meu arsenal, essa minha maletinha de ferramentas, que momento que eu vou utilizar, qual momento não é mais necessário que eu coloque a mão no meu paciente ou comece a desmamar ele da terapia manual, entrando para ele numa atividade mais ativa, num momento mais ativo dessa terapia, onde ele se torna mais participativo e então ele vai conduzir o final do seu tratamento com exercícios domiciliares e retomando as suas atividades, enfim, as atividades as quais se encontravam limitadas, as quais ele se queixava. Eu deixo aqui o meu convite a quem ainda não conhece sobre terapia manual, visite as minhas playlists, você encontra playlists, enfim, sobre diferentes técnicas de terapia manual, aqui está tudo escancarado para vocês, tudo que eu, Robson cita, aplico na minha prática clínica com os meus pacientes, então eu acredito muito nessa frase que quem transfere o que sabe, aprende o que ensina. Então eu nunca tive, enfim, objeção alguma em esconder as técnicas que eu utilizo ou não demonstrar, muito pelo contrário, eu acho que o conhecimento realmente tem que ser propagado e como eu disse, quem transfere o que sabe, aprende mais ainda, com o que está ensinando. Então é isso que eu acredito e eu acredito que, enfim, vocês podem se beneficiar muito do conteúdo que aqui eu tenho disponibilizado para vocês, nós temos, enfim, uma explanação grande sobre as diferentes técnicas e aquelas que vocês se familiarizarem vão buscar um conhecimento mais aprofundado para realmente ir ganhando experiência na área, atendendo os seus pacientes, tendo ótimos e excelentes resultados, como eu tenho na minha prática clínica, mas é claro que isso não é do dia para a noite, isso leva tempo, mas, enfim, a partir do momento que você realmente faz aquilo que você ama, o resultado, o sucesso, ele é consequência disso, tá? Então, deixo aqui o meu grande abraço a todos, quem ainda não é inscrito, inscreva-se no meu canal, deixe seus comentários, o joinha de vocês e a gente se vê em breve. Até lá, saúde a todos!